Go for Gold No The Fan Legacy Que é um game desenvolvido por fãs Do Metal Gear Esse jogo está sendo desenvolvido para PC E está sendo utilizado o motor gráfico Do Unreal Engine 4 Além do David, esse jogo vai trazer Diversas áreas e diversas coisas Icônicas da série Metal Gear E a próxima notícia, a gente gostaria De parabenizar a equipe Red Canids, que foi participar De um campeonato na Polônia De World of Tanks Eles acabaram sendo desclassificados Porém, foi uma campanha digna O primeiro jogo eles perderam de 5x1 E já o segundo, eles conseguiram pelo menos Ganhar 3 pontos e ficou 5x3 Para o time de norte-americano Simp Então fica aí o nosso abraço para a equipe Red Canids Espero que vocês tenham gostado do Drops de hoje Deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Um abraço, até a próxima